Olá pessoal lindo aqui do YouTube, sejam bem-vindos! O pessoal do signo de Virgem! Vamos às previsões do mês de abril de 2019 para esse signo maravilhoso! Agora com um baralho cigano, vamos ver amor para os casados solteiros, o trabalho, a área profissional financeira do ariano virginiano e saúde, né? As previsões para 2019 desse signo repleto de luz! Gente do signo de Virgem, muito obrigada por estarem acompanhando a sua amiga aqui, a sua taróloga Cássia Suzana, nessa página. Sigam e se inscrevam nesse canal, dêem o seu like, que toque no sininho para ver as novidades que virão ainda por aí! Obviamente as previsões durante o ano, né? Que a taróloga Cássia Suzana vai fazer para vocês! Então vamos ao trabalho para o signo de Virgem! Para os virginianos e as virginianas no mês de abril de 2019! Vamos ver o que o taró Cigano diz para vocês! Olha, signo de Virgem! Façam fortes alianças na área profissional! Entreguem-se a bons convívios, né? Principalmente assim, para o pessoal do signo de Virgem que possa estar no desvio, desemprego ou realmente pensando em fazer uma nova carreira, não tenham medo de pedir auxílio, né? Ou se vocês têm uma pessoa que possa indicar vocês que tenham algum conhecimento em alguma área, vão até essa pessoa! Porque a Carta das Alianças fala aqui que vocês precisam estar mais conectados com essas pessoas! que vai trazer muita firmeza, muita força, muita segurança na área profissional de vocês! Principalmente, né? Quem está desempregado! Então se tem alguém que quer entregar o currículo de vocês, ó, eu tenho uma dica, alguma coisa, entrega o currículo para essa pessoa! Quanto mais o currículo do virginiano, da virginiana estiver por aí, andando por aí, né? Mais probabilidade de vocês encontrarem um lugar para vocês se acertarem profissionalmente! Então não tenham medo! Vão de cabeça, né? Nessas situações futuras e acreditando nessas pessoas que vão ajudar vocês na área profissional! E para aqueles que estão trabalhando, né? Façam bom elos, boas alianças com gerentes, parceiros, colegas, né? Claro, com aqueles que estão na vibração positiva junto a vocês, tá ok? Vamos à saúde do virginiano e da virginiana para esse mês de abril! Saúde! Pedindo as bênçãos de Santa Saracali, pedindo as bênçãos do povo cigano e o grande cosmos, dos anjos de guarda, dos virginianos e das virginianas, vamos ver saúde! Saúde! Mês de março, mês de abril, abril 2019! Saúde para o signo de virgem, o baralho cigano diz aqui que é preciso tomar muita atenção com aqueles detalhezinhos que a gente sente não dá atenção! Você vem sentindo uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha na coluna, uma dorzinha no abdômen e não dá bola, né? Não que isso seja grave neste exato momento, mas assim, são coisas que se você não trata hoje e é um sinalzinho de dorzinha, uma febrezinha, uma coisinha, pode ser que mais tarde você acabe tendo que fazer um tratamento muito forte, né? Até o final do ano, digamos assim, porque você não cuidou agora no início, você não esteve atento aos sinais que o corpo te deu. Então, virginiano, virginiana, se atentem ao organismo de vocês. E essas situações que vocês sentem, dores fora de hora, vocês estão muito bem, daqui a pouco vem uma acidez no estômago, uma dorzinha na coluna, uma cãibrasinha meia fora de hora, um formigamento, cuidem! Isso é mensagens que o corpo está passando para vocês, o corpo de vocês estão dando, que precisa de uma atenção, tá ok? Vamos ver agora o amor para os virginianos e as virginianas. Vamos ver primeiro para os solteiros. Quem está aí solteiro do signo de virgem, os meninos e as meninas solteiras que estão em busca do seu parceiro ideal, do seu momento ideal, não é mesmo? Nesse mês de abril, vamos ver o que o Paralho Cigano diz para vocês. Olha! É um alerta também, ó! Saiu a carta do jardim, a carta do chicote e a carta da foice da colheita, né? É preciso ter muita atenção com os convívios que vocês podem estar tendo neste mês de abril. Não é um mês para quem está solteiro fazer um enlace ou se comprometer com pessoas que ficam insistindo muito para que vocês namorem. Namora comigo, namora comigo, fica comigo, é, 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 ai, eu te amo, eu te quero, eu te amo. E se vocês não sentem nada por esta pessoa, não tem porquê fechar um relacionamento, namorar com alguém sem ter uma sintonia real com aquela pessoa. Tem você sentir alguma coisa, alguma química, então não se una com ninguém por carência ou por solidão. Eu quero ficar com ele porque eu estou sozinha, ele faz tão bem para mim. E na realidade, essa pessoa que se oferece muito tem algum detalhe atrás que mais tarde você pode arranjar uma boa dor de cabeça. Então, meu amigo, minha amiga de virgem, antes só do que mal acompanhado, porque com certeza o relacionamento ideal, mais fiel e mais tranquilo vai estar à frente de vocês. Provavelmente lá pelo mês de maio, tá? Mês de junho. Então, não é agora não. Muito oferecido, diz um ditado aqui na minha região, muito oferecido, ou tá podre ou tá fedido. Não entre de cabeça em coisas assim muito enfeitadas, né? Nem tudo que reluz é ouro. Agora vamos ver para o virginiano e a virginiana que estão em relacionamento, para aqueles que estão noivos, casados ou que estão namorando. Vamos ver o que o tarô, tarô cigano, baralho cigano, diz para você que já está em relacionamento. Muito amor para o virginiano e a virginiana. Muito virginiano, muita virginiana aí, querendo mais comprometimento do seu parceiro. Comprometimento, alguma cobrança exacerbada. Só que aqui apareceu a carta do urso. Digamos que já existe esse compromisso, mas o virginiano e a virginiana podem estar cobrando um compromisso que já existe, mas que está muito além da expectativa do outro. Digamos assim que muitas vezes queremos coisas além, mas na realidade a felicidade ali já está instalada. Por que querer alguma coisa a mais porque aquilo supri teu ego? Então quer dizer, você não está pensando em conjunto com o seu parceiro. Conversem, entrem em equilíbrio, acertem os ponteiros. Não queiram uma coisa que está somente no teu ponto de vista e para aquela pessoa, o teu parceiro, a tua parceira, não faz sentido. Queiram crescer em coisas que façam real sentido na vida de vocês dois. Que provavelmente, seja uma mudança de moradia, seja fazer um contrato de uma casa própria, seja montar um negócio junto, ou seja, quitar alguma coisa que está há muito tempo sendo paga do que ficar com coisas fúteis. Ou querer alguma projeção de relacionamento maior. Você quer mais, porque você está numa sensação de carência, mas a carência é uma coisa nossa, não do outro. Então nós devemos fazer uma avaliação do que realmente precisamos. Será que o que precisamos está no outro? Não, às vezes essa carência, esse vazio está dentro de nós. Mas cuidado, porque podemos colocar bons relacionamentos a perder, porque estamos juntos e ainda queremos muita coisa. Então, cuidado, equilibre, seja sincero. Se você tem uma carência que você não consegue equilibrar, busque ajuda de um terapeuta holístico, ou até de um especialista em psicanálise, que possa te ajudar. Mas não fique querendo coisas e buscando coisas aonde não existem. Busque simplesmente a maturidade dentro do relacionamento. Tá ok? Um grande beijo, uma luz imensa para você, virginiano e virginiana. Siga com saúde em sua vida, tanto amorosa, na saúde, na vida profissional e financeira. Muito sucesso! Um grande beijo, segue a página, se inscreve, dá seu like, toca no sininho para pegar a próxima previsão do mês de maio para o signo de virgem. Tchau, tchau!